O Ministério da Economia liberou na última sexta-feira 11 bilhões e 700 milhões de reais em créditos extraordinários para o combate à covid-19. A compra de vacinas é uma das ações que vai contar com recursos. Quase 5 bilhões de reais também foram desbloqueados no orçamento deste ano. O combate à pandemia de covid-19 teve reforço de 11 bilhões e 700 milhões de reais em créditos extraordinários. Os recursos são destinados a despesas como aquisição de vacinas e ao BEM, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Isso se deve à maior arrecadação do governo com a recuperação da economia. Além de mais recursos para a saúde, o governo também estuda a ideia de realizar o censo do IBGE no ano que vem. A gente teve a decisão do Supremo para a realização do censo em 2022. Então, dado isso e dado ainda que tenha toda essa... a gente ainda está no meio da pandemia, né? Então, acho que a preparação agora vai ser focando, dada essa decisão do Supremo, preparação para a realização do censo em 2022. O Ministério da Economia também desbloqueou 4 bilhões e 800 milhões de reais do orçamento deste ano. O valor vai compor as despesas dos ministérios dentro do teto de gastos. O próximo passo vai ser definir as pastas que serão beneficiadas com os recursos. Vai ser uma decisão de governo. Acho que esse é o primeiro momento para poder pautar os ministros, o presidente, em relação a essa possibilidade. E agora vai ser discutido, e a GEL é o fórum para isso, e a partir dessa discussão da GEL vai ser dada a prioridade de acordo com o que o governo enxerga como sendo prioritário.